No dia 31 de março, a gente foi agraciado com aquela ordem do dia pavorosa das Forças Armadas, né? Eles nos presentearam com um elogio à ditadura, com um elogio ao autoritarismo, afirmando que a ditadura havia consolidado, que havia resguardado a democracia. E como resposta a isso, muita gente demonstrou repúdio, obviamente, mas a jornalista Miriam Leitão escreveu um artigo. O título é E nesse artigo da Miriam Leitão, no jornal O Globo, ela fala o seguinte, olha, que não há como comparar Bolsonaro e Lula. Que apesar de críticas que ela teceu no passado ao governo petista, ao governo Lula, não há comparação quando se trata do modo como eles governaram, mas, mais do que isso, no modo como os dois lidaram ou lidam com a democracia. Então, segundo ela aqui, eu vou ler um trechinho. O problema dos candidatos da terceira via é a falta de clareza sobre as bases das suas propostas. Os projetos têm se apresentado por oposição e não por definição. Então, o que é a terceira via? Se a resposta do político for que é uma alternativa a dois extremos, já errou. Então, ela vai e fala sobre como o governo Bolsonaro e o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro se posicionam em relação à democracia e o desprezo que eles têm pela democracia e como eles inflamam e como eles atiçam as forças armadas por uma memória falsa sobre o que foi a ditadura de modo, talvez, a levar a uma ruptura institucional, a levar a uma corrosão das instituições democráticas. Ou seja, é o trabalho que eles fazem há muito tempo. Esse tema aqui, da corrosão democrática, dos ataques às instituições, do modo como eles procedem para tentar destruir a democracia brasileira, foi o tema central aqui do canal durante todo 2018 e 2019. E a sensação que eu tenho é como se a gente fosse num loop. O tempo todo preso nos mesmos temas, que são recorrentes, é como se fosse um pesadelo, sabe, frequente, que você vai dormir e o mesmo pesadelo volta e volta e volta sempre. Então, eles estão o tempo todo minando, sabotando as instituições democráticas e o regime democrático. E daí, a Miriam Leitão publica esse texto e o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele retuita o que ela escreveu aqui, que ela diz o seguinte aqui no Twitter. Qual é o erro da terceira via? É tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Coluna de domingo. Então, foi coluna de ontem. E o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, ele retuita e diz o seguinte. Ainda com pena da cobra. E qual é a história da cobra? O que tem a ver a cobra com a Miriam Leitão? Se vocês não sabem, ela, quando era jovem, estudante universitária, 19 anos, ela era militante do PCdoB. Ela não era integrante de luta armada, ela não era, sabe, combatente, ela não era guerrilheira. Ela era uma estudante universitária que integrava o PCdoB. E ela foi presa e torturada na prisão. E uma das torturas, eu vou ler pra vocês aqui, porque acho que vale ler o próprio relato da Miriam Leitão. É um texto do Globo também que relata o que aconteceu, né? Ela diz o seguinte aqui. Ela foi presa, levada pro quartel, e daí os soldados vão lá, ameaçam, ameaçam estuprá-la, e daí ela diz o seguinte, né? Os soldados saíram, e o homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou trazendo uma cobra gigante, assustadora, que ele botou no chão da sala. E antes que eu a visse direito, apagaram a luz. Saíram e me deixaram ali sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver nada. Estava tudo escuro. Mas sabia que a cobra estava lá. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que a cobra é atraída pelo movimento. Então eu fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória. Mas eu tremia toda. Não era de frio. Era um tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando falam nisso, o tremor volta. Tinha medo da cobra que não via, mas que era a minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera é ficar de pé. Sem recostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Não sei quanto tempo durou essa agonia. Foram horas. Eu não tinha noção de dia ou noite na sala escurecida pelo plástico preto. E eu ali, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. O medo era ainda maior porque eu não via nada, mas sabia que a cobra estava ali por perto. Não sabia se estava se movendo, se estava parada. Eu não via nada. Não via nada. Não era possível nem chorar. Poderia atrair a cobra. Passei o resto da vida lembrando essa sala de um quartel do Exército Brasileiro. Lembro que quando aqueles três homens voltaram, davam gargalhadas. Riam da situação. E eu pensava que era só sadismo. Não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra. Uma jiboia usada para aterrorizar e que, além de tudo, tinha o apelido de Miriam. Nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse esse o motivo de tanto riso. Miriam e Miriam juntas na mesma sala. Essa era a graça, imagino. Depois ela relata outras formas de tortura que ela sofreu, mas essa história da cobra ali, segundo o que ela diz aqui, ainda é uma história que arrepia. Eu nasci no finalzinho da ditadura no Brasil. A gente ouve esses relatos e a gente é forçado a fazer um exercício mental aqui de compreender o que aconteceu. E muita gente diz que quando essas figuras, como Bolsonaro, como Bananinha, como a família Bolsonaro como um todo, como bolsonaristas, quando eles vão lá e jogam essa isca agora de atacar Miriam Leitão e de falar que tem pena da cobra, ainda tem o pena da cobra, segundo o Eduardo Bolsonaro, muita gente diz que é cortina de fumaça. E eu discordo veementemente disso. Que seria uma tática para desviar a atenção de escândalos de corrupção agora no MEC, o Bolsolão do MEC, agora tem a história dos ônibus, ônibus superfaturado. Então, sim, tentar desviar das histórias de corrupção para jogar para isso. E eu discordo por várias razões. Eu discordo porque esse tipo de coisa que eles fazem, para mim, é tão ou mais grave do que a corrupção, inclusive, porque aqui você tem mais do que um desprezo à coisa pública, mais do que um desprezo ao dinheiro público, é um desprezo à existência humana, é um desprezo à vida, é um desprezo à dignidade humana. Então, para mim, é muito pior, porque isso aqui são pessoas que estão elogiando, que estão satirizando, que estão rindo, que estão brincando com um período sombrio da história brasileira no qual pessoas foram mortas muitas vezes por discordarem do regime. Porque tinha pessoas que perpetraram atos de violência, que eram guerrilheiros, que participaram da luta armada, que tentaram combater com armas o regime e foram mortos por isso, embora não justificassem porque eram pessoas enfrentando o regime autoritário. Então, há pessoas que tentaram enfrentar frontalmente o regime, mas pessoas foram perseguidas, jornalistas, estudantes, cidadãos comuns, foram perseguidos sem ter feito nada de errado, sem ter feito nada que fosse perigoso de fato para o regime, para o sistema. Talvez eles pensassem no sistema de que fosse perigoso, mas as pessoas estavam ali buscando alternativas, pensando em outro modelo, criticando o sistema, se fosse, mas isso era visto como inaceitável. E aqui está, além do autoritarismo, além da repressão, aqui está o grande risco de regimes autoritários, que é a repressão mental das pessoas. É de que você não possa nem sequer pensar coisas diferentes daquilo que está proposto. Porque a democracia comporta diferentes vozes, algumas até extremistas, algumas até que propõem o fim da democracia, embora condene atos contra a democracia. Então, se você tentar pegar em armas e derrubar a democracia, você vai ser preso. Vai ser julgado, condenado e preso. Mas se você cogitar a possibilidade de um outro regime, de outro sistema, dificilmente você vai sofrer algum tipo de perseguição. Mas no regime autoritário, como foi a ditadura no Brasil, você não podia ler autores, certos autores. Se você tivesse um livro do Marx em casa, você poderia ser suspeito e talvez ser perseguido. Se você propusesse ideias comunistas, você poderia ser preso e torturado, como foi o caso da Miriam Leitão. Se você fosse um artista e compusesse músicas contra o regime, ou criticando o regime, ou se você fosse um jornalista criticando o regime, você poderia ser preso, torturado, morto, desaparecer. Então, o que eles fazem, o que Bolsonaro faz, o que o Bananinha faz, o que essas pessoas, os militares fizeram, inclusive nessa nota do dia 31, dando a entender que o regime militar consolidou a democracia no Brasil, o que eles fazem é relativizar algo que é contra a vida humana. Contra a vida humana, contra as liberdades individuais, contra direitos mínimos, habeas corpus, direito a uma defesa, a não ser torturado, a não ser morto, direitos humanos. Aqui não é, sabe, congelo de fumaça, porque o que eles fazem aqui é naturalizar, é tentar transformar em algo normal pra gente, pra todos nós, um discurso de violência, de restrição de direitos, de perseguição de opositores, de morte de opositores, de tortura de opositores. Não é a cortina de fumaça porque isso aqui tem um estrago profundo nas bases da democracia, nas bases das relações humanas. Isso aqui manda sinais, o Eduardo Bolsonaro, ele manda sinais pros seus apoiadores de que é legítimo defender ditadura e defender a perseguição, tortura e morte de opositores políticos. Não é a cortina de fumaça porque isso aqui pode ter impacto, que não é apenas o impacto de desviar o foco de corrupção, mas pode ter um impacto real de perseguição de opositores. E aí você tem a primeira coisa, que é um elemento central de autoritarismo, que é a desumanização do seu opositor. Que é você transformar o seu opositor num verme, num rato, em algo que é sub-humano, de modo que você possa perpetrar os piores atos contra aquela pessoa sem sentir nenhum tipo de remorso, sem sentir nenhum tipo de pudor em relação àquilo. E sem que as pessoas, as demais pessoas, também sintam algum tipo de comoção em relação àquilo. Foi o que fizeram os nazistas, transformaram os judeus no imaginário dos ratos. Os judeus são ratos, são vermes, são parasitas. Então se a gente matar o rato, se a gente exterminar o rato, quem vai se importar? E isso é feito em outros regimes, em outros sistemas também de perseguição de opositores. Então se transformar uma pessoa num ideal do repugnante, do sujo, daquilo que não merece viver. No caso do Eduardo Bolsonaro, a cobra, a jiboia, a posse na cela, ela tem mais importância, ela é mais digna, entre aspas, do que a Miriam Leitão. É isso que ele faz. Ele desumaniza a vítima. Ele desumaniza a Miriam Leitão. Ele desumaniza uma jovem de 19 anos, grávida, estava com um mês de gravidez, uma jovem grávida, ele desumaniza e transforma a cobra num bicho mais importante do que a vítima. É uma desumanização do outro. E isso não é secundário no bolsonarismo, isso não é um desvio, isso não é contínuo de fumaça, isso é a essência do projeto proto-fascista do bolsonarismo, que é a destruição da democracia, que é a destruição dos opositores, que é inclusive a destruição de direitos humanos básicos. O Bolsonaro, na carreira dele como parlamentar, a gente também pode pensar no próprio Eduardo Bolsonaro, a trajetória deles é confrontando ativistas de direitos humanos, de direitos civis, pessoas que vão lá para Brasília, para defender pautas para minorias perseguidas historicamente, eles iam lá e iam atrapalhar esse trabalho. Eram pessoas que se opunham e se opõem a direitos humanos. E por isso que a minha preocupação em 2018 era tão grande, e é tão grande hoje de novo, porque se essas pessoas se elegeram, eles vão continuar nesse projeto de destruição de noções civilizatórias mínimas. Mínimas. Não é nem democracia aqui mais, aqui a gente fala de direitos humanos, de dignidade humana, coisas que eles não respeitam. E só uma observação aqui, porque assim, como eu curto muito história, sempre gostei muito de história, durante muitos anos, quando eu era jovem, eu ficava pensando, e se fosse no passado, como eu procederia? Se eu fosse, por exemplo, um jovem americano durante, sabe, os anos 60, 70, com Woodstock, será que eu seria hippie? O que eu seria? O que eu seria? Será que se eu fosse um jovem no Brasil nos anos 70, será que eu enfrentaria a ditadura? Será que eu fecharia os olhos? O que eu faria? Será que eu seria soldado? O que eu faria? Será que se eu fosse um jovem alemão no regime nazista, o que eu faria? Eu enfrentaria o nazismo? Eu seria conivente? Durante muito tempo eu me fiz essas perguntas. E é óbvio que não há resposta para elas, porque a gente não viveu no passado, a gente viveu no presente, século XXI. A gente não tem como saber quais seriam as condições, a família, o ambiente, os amigos, as relações nossas, a gente não sabe quais seriam as condições que nos levariam a certas posições em relação a certos temas. Então, assim, não sei se seria hippie nos anos 60, possivelmente seria um caretaço lá nos Estados Unidos. Então, assim, não sei, realmente não sei. Mas o fato é que a vida nossa é imprevisível. Eu estou vendo uma série agora chamada O Homem no Castelo Alto. Eu não estou curtindo muito, é meio lenta a série, mas a premissa é muito interessante, porque se trata de uma ficção científica, de uma história alternativa, na qual os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial e eles conquistaram metade dos Estados Unidos e outra metade foi conquistada pelos japoneses. Então, assim, os alemães ganharam a guerra, os nazistas ganharam a guerra, o Weixo ganhou a guerra e eles dominaram o mundo. E daí, uma das personagens, que é a Juliana, ela não é ativista política, ela não é alguém que está enfrentando o sistema, mas ela vê a irmã dela sendo assassinada pelas forças de segurança dos japoneses, no caso. Ela vê a irmã sendo morta e ela vai investigar o que aconteceu com a irmã e ela descobre que a irmã era resistência contra a ocupação japonesa nos Estados Unidos. E ela vai tentar cumprir a missão da irmã, tentar cumprir o que a irmã tentou fazer. E aí essa história me lembrou um documentário sobre Marighella. Chama Marighella, se não me engano, um documentário. E nesse documentário tem uma entrevistada que fala o seguinte, olha, você não entra na luta armada, você não entra na resistência, né, contra um regime autoritário, do nada. Do dia pro outro você despiroca e vai lá, não, agora eu vou lutar contra o sistema. É gradual o negócio. Então, por exemplo, um dia vem alguém lá, um amigo seu, um conhecido seu, ou sei lá, um irmão teu, uma irmã, e pede pra que você guarde uma caixa na sua casa. E nessa caixa, sem que você saiba, nessa caixa tem armas, tem dinamite, por exemplo, pra algum ataque contra o sistema. E aí você, involuntariamente, nesse caso, já está com o pé na lama, já está, sabe, envolvido. Se te pegarem do regime, você não pode dizer que não sabia, você não pode alegar essa binocência. Eles vão te torturar, eles vão tentar extrair alguma coisa de você, eles vão descer o cacete em você, eles vão te matar, talvez. Então, assim, daquele ponto em diante, não tem volta mais. Você está até a cintura, atolado no pântano. Agora cabe atravessar o pântano, agora você vai seguir adiante, agora não tem mais como voltar atrás. Então, possivelmente, muita gente se envolveu na luta armada, muita gente se envolveu na resistência, tanto no Brasil, contra a ditadura, quanto também na resistência francesa contra os nazistas, ou em outras circunstâncias. Pessoas que se envolveram na luta contra o regime autoritário por força das circunstâncias. E aí é gradual o negócio, quando você vê, você está lá com uma arma na mão enfrentando o regime. E aí entra uma outra questão que vale mencionar, ainda no caso da Miriam Leitão, que era uma militante do PCdoB, muitas ideias você acaba comprando quando você é jovem, você é antissistêmico, você quer se insurgir contra o sistema, você é revoltado, você está puto com tudo e você quer mudar a coisa, acha que é injusto o mundo. E daí você, jovem, lá compra uma série de ideias que te parecem fazer sentido, que parecem que vão melhorar o mundo, você compra essas ideias e depois você vai envelhecendo, daí você vai lá, sabe, casa, tem um filho, compra uma casa, começa a virar as contas, você tem que pagar as suas contas, daí você não quer revolução mais, você quer comprar o leite das crianças. Então tem muitas ideias que inflamam a juventude, mas que você vai envelhecendo e... bem, a vida real, né, cai no seu colo e você é obrigado a viver com a vida real. E eu penso aqui, pessoalmente, em amigos meus, eu convivia com muita gente que era anarquista quando eu era adolescente, que eram punks, que achavam que eram anarquistas, pelo menos, e cresceram e viraram caretíssimos, viraram reaças alguns. Então, assim, a vida real é isso, você quer pôr fogo quando você é jovem e depois quando você cresce vira bombeiro, tem até um ditado. Eu imagino que muitos jovens desses, que eram militantes, sabe, revolucionários na adolescência, mesmo aqueles que participaram da luta armada contra a ditadura, muitos deles envelheceram e já não defendem os mesmos ideais que tinham quando, sabe, estavam na universidade com seus 19, 20 anos. Envelheceram e a vida... as coisas mudam. Só que daí você tem um regime que proíbe esse tipo de coisa. Você que está se insurgindo, você que é revolucionário, você é um criminoso, você é um inimigo do Estado. Daí o que eles fizeram foi empurrar muita gente que teria um ciclo normal, né, de adesão a ideias revolucionárias depois de esfriamento e faz outras coisas. Eles vão lá e reforçam isso e jogam essas pessoas pra clandestinidade, jogam essas pessoas, sabe, pra um espaço de radicalização, de fato, revolucionária, e essas pessoas acabaram na luta armada enfrentando o regime. E daí entra uma questão que é de vida ou morte. A pessoa sabe que se ela for pega pelo regime ela vai ser torturada e possivelmente morta. E daí a lógica é o seguinte, se vão me matar, eu vou morrer atirando. Eu vou levar alguém comigo. Eu vou levar muita gente comigo se for possível. Inclusive há historiadores que defendem que os movimentos revolucionários no Brasil, tal como se deram nos anos 70, eles foram decorrentes da repressão. Eles não existiam antes daquele modelo. Quando vem ditadura, daí esses grupos na clandestinidade começam a enxergar a única saída possível é a violência. É enfrentar o regime. É tentar sabotar o regime. É tentar, sabe, corroer o regime. É tentar mudar as coisas pela força. E isso nem sequer era questão da Miriam Leitão. Como eu falei aqui, era uma estudante universitária do PCdoB que foi presa por ser militante. E daí você tem o bolsonarismo. O que eu vou dizer é que o Eduardo Bolsonaro faz parte desse projeto, mesmo pacotão. O bolsonarismo com essa mensagem de desprezo à vida humana. É isso. Não é cortina de fumaça. Não é um desvio daquilo que ele se propõe. É isso que ele se propõe. É um desprezo à vida humana. E isso inclui a democracia, inclui liberdades individuais, inclui outros direitos que são decorrentes dessa noção de dignidade humana. Eles desprezam a dignidade humana dos outros, dos opositores, porque a deles tem que resguardar. O direito deles de falarem absurdos, o direito deles de praticar absurdos, o direito deles de correr a democracia, isso não. Isso tem que resguardar. Mas os dos outros, o direito dos outros, esses tem que ser retirados. Bem, digam o que vocês pensam sobre essa história aí. Eu não tinha como não falar sobre isso hoje, porque, sinceramente, é mais um daqueles momentos, a volta de certos temas é inevitável. Mas digam o que vocês pensam aí no comentário, deixem o joinha, se inscrevam aqui no canal, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuidem por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henrique Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Schaui, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita para a nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um de seus principais livros. Ela que já escreveu mais de 30. O que é ideologia? Ao final da aula, Jessé Souza vai estar conosco para poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Para você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Schaui, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance, não. Um encontro como esse, a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá. Marilena Schaui Marilena Schaui Marilena Schaui Marilena Schaui